Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Guisciva, sejam muito bem-vindos a esse canal. E no vídeo de hoje, estamos de volta com o H1Z1. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu consegui entrar no servidor brasileiro. Agora a gente tem um servidor brasileiro que o servidor se chama Total. Eu consegui entrar aqui, a população está alta, o servidor está cheio de player. E vamos jogar para a gente ver aqui. Estamos de volta. Da última vez que eu joguei H1Z1 aqui, foi para mostrar para vocês que o jogo estava voltando aos poucos. E hoje a gente vai dar uma espiada para ver como está ficando o jogo. Rapaz, que saudade desse game. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente encontra player. O nome do servidor, pessoal, é Total. Amunição de 45. Se chama Total. BR, que quiser jogar shotgun. A gente vai sair daqui armado. Ó, temos uma munição de 380. E do Magno, né? 0.45. Não tem nenhuma delas. Tem uma arma, mas não tem munição. Então a gente vai procurar. E bora ver se a gente consegue encontrar alguns players aí. Lá na frente já tem uma base. Ali, ó. Ali tem uma base. Não tem player por enquanto. Mas vamos ficar ligado aqui, né? Vamos lá. Galera, o servidor está bem estável. Está legal a mochilinha. Beleza. Mais munição de 380. Calçar o sapatinho. Sapatinho da velocidade. Sapatinho faz a gente correr bastante. Mais mochila aqui. Rapaz, hein? O que eu preciso mesmo tem. Que é a munição. Mas em alguma dessas casas aqui eu vou encontrar. Certeza. E bora lá. Eu vou olhando essas casinhas. Enquanto isso, a gente vai pegando o caminho ali. Subindo e dando uma olhada. A gente encontra só 380. O munição que eu preciso que é bom. Nada. Mochilinha. Com certeza, pessoal. A gente vai achar muito BR aqui. Na verdade, o servidor é praticamente todo de BR, né? Esse jogo ficou por anos aí. E nunca teve um servidor BR. E agora o pessoal conseguiu colocar um servidor que está top. Não tem lag. O ping é baixo, né? E está massa. Está legal para caramba. Pessoal, não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal aí, tá? Eu sempre irei estar trazendo vídeos para vocês aí de H1Z1. De Project Zomboid também. Eu estou gravando uma série muito legal aí. Muito bacana, tá? Então, dá um confere. E aí, deixa o like. Se inscreva no canal. Isso me incentiva cada vez mais a fazer mais e mais vídeos para vocês. Está legal? Pessoal, o jogo não está lagado. O PC, que é um PC mais ruimzinho. O PC da Xuxa. Mas está legal. Aqui, deixa eu ver. Metal Sheet. Quem é da época vai lembrar do Metal Sheet. Eu não vou pegar muito equipamento de construção. Porque o que eu quero, na verdade, é encontrar player. Mas para encontrar player, eu preciso de munição. Eu vou dar um jeito de fazer um arco e flecha. Porque pelo menos com arco e flecha eu estou bem seguro. É só catar esses galinhos aqui, ó. Eita. Deixa eu pular. Com esses galinhos aqui, a gente consegue, ó. O Stick. A gente consegue fazer. Porque eu tenho o Spow Winnie, que é o barbante, né? Acho que o nome é esse mesmo. Eu acho que a galera deve estar mais para o meio do mapa nas cidades. Aqui, ó. Pleasant Valley. Cranberry. Ranchito Taquito. Eu acho que eles estão mais para lá. Bora lá, né? Vamos subindo aqui e ver se a gente encontra alguém. É, eu acho que eu já vou tentar craftar. O que eu posso craftar aqui de armas? Aqui, ó. Cadê? Weapons. Um Meshift Bowl. Eee, nome difícil, hein? Vamos lá, vamos craftar flecha. Pelo menos a gente está armado. Ó, aquela cidadezinha ali. Aquele poço, na verdade. É um mini bairro. Sempre tinha player ali. Bora lá. Tomara que não estejam armados. Aí a flecha está na mão. Bora que bora. Apesar que eu estou, ó. Aí é o Fair Play. Expulsando o Ice Fatchero. Pessoal, eu tive que fazer um whitelist. Para entrar aqui no servidor. Não foi um whitelist. Não foi nada burocrático e tal. Mas eu achei legal demais. E aí é uma forma de estar bloqueando os hackers aí, né? Quem trapaceia no jogo e tal. O servidor está bem organizado. Bem legal. O servidor é o total. Estou gostando bastante. Joguei um pouquinho aqui antes. E está muito massa. Muito bom mesmo. A gente podia achar munição, hein? Se vier player aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai estar armado. Água estagnada. É igual eu disse. Por aqui, provavelmente vai estar bem vazio de player. É muita água. E comida. O loot ainda está um pouquinho desorganizado. E eu acho que está bem desbalanceado o loot. Olha o tanto de água que a gente encontrou aqui. Está vendo? Água aqui, água aqui. Então, acho que está bem um pouco desorganizado o loot. Mas não está tirando o mérito do trampo da galera, não. Está massa mesmo. Agora, impressionante. Como que uma empresa deixa um jogo fantástico desse quebrar? Sem explicação. Mais munição de 44. Agora, eu estou achando interessante. Bom, com duas munições, já é alguma coisa, né? E a Magno, ela tira muito life da pessoa. Vamos lá. Eu vou descendo para a direção da igrejinha, lá de 9. Que com certeza a gente vai encontrar player. Só dar uma olhada aqui. Poxa, eu podia achar munição de sniper. Seria filé, hein? Vamos ver. Com certeza a galera está jogando aqui de clã. Clã grande. Quem joga sozinho como eu, se estrepa nessa hora. Vou dar uma olhada aqui. Nesse supermercado. Esses dois eu vou ir descendo para as casas ali. Vou pegar só a munição. Ó. O barulho foi esse. Tem play aqui. Opa. Toma. Pô, desculpa. Nem perguntei. Minha califa. Rapaz, você é doido? Aqui, ó. Ela tinha algumas coisas. Não tinha nada demais também, né? Poxa, eu devia ter tentado... Contato, mas... Confiar no H1Z1 é difícil. Confiar nos players. Ó. Mais munição de 44. Gastei uma e recuperei. Mais. Beleza. Pô, ela veio para o meu lado. Bom, eu não sei se o chat está funcionando ainda, pessoal. Porque antigamente o chat a gente apertava a rodinha do mouse, né? O scroll, na verdade. E, ó. Mais munição. E você conseguia falar com os players. Agora, me parece que não está funcionando. A não ser que tenha outro botão, né? Mais munição aqui. Mais 44. Quando a gente acha um tipo de loot, a gente acha muito dele. Do mesmo loot. Aos poucos, eles com certeza vão balancear isso aí. Antibióticos. Não quero. Ó. O que tem aqui? Nada de legal. Aqui um bonézinho. Vamos pegar isso aqui. Ó. Uma calça de... Calça de malhação. Mas a gente troca? Acho que tem que estar vazio para desequipar. Pessoal, esse jogo, quando lançou... Eu comprei ele logo no primeiro... Primeiro mês de lançamento. E era o dia inteiro jogando isso aqui, viu? Era um vício danado, não? Era legal demais. Joguei até quebrar. Já perdi muitas horas aqui jogando. Tá, vamos descer. Vamos tentar chegar lá na igrejinha. Ficar de olho na retaguarda. Os caras só andam de clã. Clã grande. Eu vou descendo até chegar na igrejinha. É bom que a gente vá olhando também. Como é que está? O servidor está bala. Não tem lag. Está filé. Ó. Lá embaixo não tem ninguém. Está vazio. Mas com certeza aquele pedaço ali para frente... Vai ter player. E muitos. Vamos lá. Ó. Mais um jogador. Foi quicado. Kicking... Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar no chat. Kicking IceMath. Com certeza é jogador que está tentando trapacear. Ou que está com... Sei lá. Palavras de racismo. Tudo aqui os caras conseguem... Banir. Você tem que gravar um vídeo que parece de 30 segundos. Aí se você conseguir provar que o jogador está trapaceando. Eles banem o jogador. Eu achei legal porque... Inibe muito hack, né? Esse jogo tinha muito hack. Nossa. Tinha uma hora que... Era até complicado de jogar. Você montava uma base. Colocava todo o seu loot dentro da base. E o hack vinha e acabava com tudo. Pô. Podia achar munição aqui. Só scrap metal mesmo. Bom. Como eu não tenho interesse de construir base. Eu vou dar uma olhada aqui na frente. No postinho que tem aqui. E vou descer lá para a Cambelry. Com certeza lá a gente vai encontrar a player. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou nem no posto não. Eu já vou meter o pé lá para a Cambelry. A vida está 81%. É bom chegar lá inteiro, né? Posso dar mole não. E bora que bora. Munição a gente tem. A não ser que os caras venham de clã. Dá para a gente ganhar na trocação. Se for no X1. É bala. Caneco. Tamanho do cano do bicho. Vamos lá. Não. Não tem nada. Eita. Bora. Deixa eu olhar mais embaixo. Nada lá embaixo. A população ainda é de... 65 players. Tamanho da base que os caras estão fazendo aqui, gente. Ó. Munição de... Shotgun. Quantas? Uma. Já é alguma coisa. Shotgun no peito. Tem boca não. O cara já cai fedendo. Tem outra base aqui. Tomara que não tenha sniper. Que se tiver... É foda. Fica complicado. E com certeza esses caras estão tudo online. Vamos fazer o seguinte. Essa base é muito grande, velho. Eu vou tentar subir lá naqueles prédios. Que de lá eu vou ter uma visão boa da delegacia. Já dizia o ditado. Antes a mãe dele chorar do que a minha. A delegacia tá aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir lá em cima. Aqui é o cara aqui, ó. O cara aqui. Aí, aí. Trancou. Abre a porta. Acho que ele tá aqui, ó. Entrou aqui. A não ser que ele foi lá pro teto. Hum, que lasqueira, hein. Eu errei o tiro na hora que ele entrou. Com certeza. Ele foi lá pro final. Absoluta. Quer ver? Nossa, as portas tão bem. Lagadinha. Procurar ele. A não ser que ele subiu pro lupus prédio aqui, ó. Mas eu acho que não. Ó, pra abrir as portas, tá bem lagado, ó. Ó. Carro. Eita. Caralho, que susto. Onde será isso, hein? Ó, clã. Os caras tão ali, ó. Ó, mataram. Ficado aqui. Que se vacilarem. Poxa, se eu tivesse munição de snipe aqui. Ó, os caras correndo. Os caras da base lá na frente, ó. Ó, o tamanho do clã. Se para lá, eu consigo acertar. Apesar que a Magno tá longe, ela é entrada na base. Ó, o carro veio. Ó. Se parar aqui. Para aqui. Eu acho que esses caras vão vir atrás de mim. Aquele cara que eu atirei. Deixa eu ver. Acho que não. Vou lá em cima. Só que antes disso, eu precisava achar a munição de sniper. Para sniper aqui de cima seria top. Deixa eu ver. Nada. Nada. Abre porta. Ai, ai. Nossa. Caramba. Dei mole, hein? Dei mole para o vagabundo, rapaz. Ele tinha me visto. Eu tentei atirar, mas deu uma alagadinha. Eu que eu vou vir mais atrás de mim.